As imagens mostram os dois ladrões em uma moto na Avenida 87. O garupa assume a direção e o outro vai até a moto escolhida para ser furtada. Em poucos segundos, ele consegue ligar o veículo e os dois saem juntos e na mesma direção. A moto estava neste estacionamento de motos na calçada da Avenida 87 e ela está no nome da Thelma, que ajudou a filha dela a comprar o veículo para que a jovem pudesse trabalhar. Os bandidos vieram no sentido da Praça do Cruzeiro à Praça do Ratinho e o ladrão usou uma chave mixa para ligar a moto. Ele agiu naturalmente, à luz do dia, sem se preocupar nem um pouco com a intensa movimentação da Avenida 87. Ela estava chorando. Falei, o que foi, Cíntia? Ela falou assim, mãe, roubaram minha moto e desmaiou. Nesse momento eu levei um choque, porque você leva um choque? Aí eu levei um choque, aí eu falei, o que foi, Cíntia? Ela falou, mãe, roubaram minha moto. Eu falei, não acredita, ela falou, roubaram minha moto. Eu fiquei sem chão, me tiraram os pés. A moto roubada foi comprada há apenas quatro meses. É uma Titã 160 vermelha de placa PQC 1373, tirada da concessionária. Estava com pouco mais de 3 mil quilômetros rodados. Ainda faltam 15 mil reais para terminar de pagar. Três anos, a gente guardando, juntando, junta daqui, junta dali, sem condições. Conseguimos para dar entrada, fomos lá, demos a entrada, emplacamos, tirei no meu nome. Apesar do enorme transtorno que a Thelma está passando, o número de roubos e furtos de veículos em Goiânia está caindo. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. De 2018 para 2019, o número de roubos caiu em 67,26% e de furto, 29,42%. E segundo o delegado titular, pelo menos 80% dos furtos são envolvendo motocicletas. É que a moto tem menos dispositivos de segurança que o carro e isso facilita a vida do bandido. Outro motivo que fomenta esse tipo de crime é a moto Imbira. Nada mais é do que uma sucata que acaba sendo vendida ilegalmente por um preço bem abaixo do de mercado. E olha que muita gente considerada pessoa de bem acaba ajudando a manter esse comércio de pé. A motocicleta a rigor deveria ter sido desmontada por uma empresa credenciada junto ao Detran. E os criminosos são oportunistas, eles se valem dessa janela de oportunidade. Então o que eles fazem? Suprimem sinais de identificação, subtraem uma motocicleta, suprimem sinais de identificação dessa motocicleta e posteriormente a revendem como se fossem motos baixadas. E o recado que eu dou à população é o seguinte, não adquiram Imbiras. A gente sabe que tem muitas motocicletas baixadas na mão de diversas pessoas e pessoas de bem. Essas pessoas estão vacilando. Amanhã ou depois, vocês podem responder sim pelo crime de receptação. No dia 9 deste mês, a Polícia Civil prendeu em Aparecida de Goiânia um homem suspeito de integrar um grupo especializado no furto de motos. Na casa foram encontrados veículos que já estavam adulterados. Essa aqui está adulterada. Cômodo. Três, quatro, cinco, seis. Uma arma de fogo foi apreendida e seis veículos foram recuperados na operação. E nesta quarta-feira, a Polícia Militar deu mais um passo para desarticular essa quadrilha. Dois homens que tinham acabado de furtar uma moto no setor oeste foram presos. A suspeita é que eles façam parte do mesmo grupo. Os dois homens são de Brasília e na casa de um deles foram encontrados vários objetos usados na adulteração dos veículos e também chaves-mixas. Os capacetes usados pela dupla são iguais aos que aparecem nas imagens do roubo da moto que mostramos no início da reportagem. Eles já estão sendo investigados pela Delegacia de Furtos e Roubos. Nós iremos posteriormente ouvir esses indivíduos porque eles são suspeitos de subtraírem mais de 20 motocicletas na Grande Goiânia. Agradeço a Deus por minha filha estar viva, mas também é uma revolta de um ser humano, de uma coisa tirada das suas mãos.